Eu queria agradecer e pedir ao nosso secretário Jefferson Boitrach que agradecesse a cada um dos funcionários que fez essa pequena intervenção. Isso aqui não é uma obra, isso é uma pequena intervenção para dar segurança aos ciclistas, principalmente aos pequenos, às crianças, porque aqui os carros estacionavam em Esquinha e ficava com a traseira obstruindo uma parte da ciclofaixa. Vários acidentes aconteceram, principalmente com criança, na hora do carro dar ré e bater em criança, felizmente, sem nada mais grave. Então isso aqui é uma forma de ser uma pequena intervenção. A gente está com um plano para toda a cidade, para Camoio, para expandir, para interligar vários trechos que existem em Cabo Frio sem estar interligados. E aí eu queria então agradecer, eu sei que teve gente da Secretaria de Obras, teve gente da Concercaf e do Meio Ambiente que ajudou nessa pequena intervenção. Não teve empreiteiras envolvidas, mas há de ter mais uma obra mais volumosa, há de ter necessidade de contratação. Então isso não é uma inauguração, isso é uma entrega. Eu queria pedir publicamente marcar uma data para que a equipe que projeta a ciclofaixa de ciclovia faça a interligação, porque a gente vem do Mandai, quando chega ali na Avenida Macario Pituló com Vicente Celestino, interrompe. Aí nós não temos mais ciclovia. O pessoal está passando na óvula, disputando com o pedestre. No verão é muito movimento de pedestre. Então pedir, Jefferson, ao pessoal da sua equipe, para bolar uma forma de interligar da Vicente Celestino com ali na altura da estrutura de areia. E vou marcar uma data, 14 de maio, que é o dia do meu aniversário. Obrigado a todos. Vamos desaglomerar.